Música Fabricinho, de tudo que foi dito aqui em homenagem a você, tudo muito justo, tudo muito bonito Agora vai um recado aqui do velhinho da Neon O ano passado você tirou o primeiro lugar nos velhos Esse ano, conhece a satraia aqui? Dá uma olhada, agora é minha A hora que o boi veio em cima dela, que é a satraia aqui, você já sabe né? Então começa a treinar, começa a esforçar para ficar em segundo lugar Porque o primeiro já tem dono Um abraço, fica com Deus Música